Dinho Alves e Vitor passam dos limites e podem ser expulsos a qualquer momento. Opa galera, canal do Redes na Área com mais um vídeo exclusivo e mano esse vídeo aqui é o assunto tá parando as redes sociais Hoje só se fala disso e mais nada, que é da expulsão aí do Dinho Alves e do Vitor da Fazenda Tudo por conta de agressão, vou deixar todos os detalhes pra vocês, então já vem deixando o like pra fortalecer a gente E se inscreve no canal que você sabe que mais detalhista do que o nosso canal hoje no Brasil não tem ninguém Aqui você vai ver todos os detalhes dessa treta, tudo que aconteceu no começo pra tá rolando essa confusão aí Então fortalece a gente com o like e se inscreve no canal Pessoal, não esquece que o canal do Redes tá sempre fechadão com a Baratos Suplementos e com a Cronos Farma, link na descrição Bom galera, ontem foi dia de votação na Fazenda e foi a votação assim mano, mais acirrada né, de todas desde o início aí dessa edição E mano, a Erika foi eliminada do programa, que é uma das pessoas aí que eram mais próximas do Rico E mano, isso deixou o cara louco mano, fez o cara perder o controle Vou mostrar pra vocês um pouquinho aí, como foi a volta do Thiago da Roça né mano Isso aí que deixou o Rico muito irritado, porque a galera tirou muita onda com a cara dele, se liga Vai logo! Abre! Ai! Pessoal, ontem, mais uma vez, aí o Dinho Alves perdeu a cabeça, né, mano? Não foi a primeira vez que aconteceu, já teve uma treta dele lá com o Nego do Corel, alguns dias atrás, onde ele levantou, foi pra cima do Nego do Corel e ele perdeu a cabeça novamente e começou aí primeiro sendo, assim, bem mal educado ali com a Daiane, né, mano? Mandando ela tomar naquele lugar, falando um monte de palavrão, vou colocar pra você. A gente tem uma cabeça e vocês viram pelos nossos votos que a gente não vota, a gente não vota. Tô falando com você, garoto. Tem grupinho não, meus amores. Tem e a gente vai derrubar um por um. Não tem grupinho não. Tem um por um, certo? Não tem grupinho não. Agora tem grupão e não tem grupinho. Vou te mostrar quem que é planta agora. Agora eu vou te mostrar o plantinho. Saiu da feia e nasceu das trevas. Agora vai ter que aguentar o plantinho agora, até eu sair ou até você sair. Ai, para com isso, meu, para que tá se achando. Tá feio isso. Tá feio isso. Você que tá se achando aí. Você que tá se achando. Me acho, né? Tá bom? Acabei de chegar de uma roça da segunda, posso me achar? Tá bom? Posso ser querida pelo público? Vai fazer questão de derrubar um por um. Vamos tentar, então. É isso. Grupinho, meus filhos. Grupinho é vocês que estão aí. Você acha muito. Em 8, 9. Excluindo as pessoas. Dá uma segurada aí. Excluindo o c***. Todo mundo aqui tenta se aproximar de você. Nossa, que educação. Tenta trocar as ideias com você e você sempre é o mesmo papinho de sempre. Sempre o mesmo papinho de sempre. Vai atrás dos seus amiguinhos que você vai muito bem. Vai atrás dos amiguinhos, c***. Meus amiguinhos é os que me fortalecem de verdade. Tô vendo. Ao contrário dos seus aí. Tô vendo. Um já foi, já. Um já foi pro saco. Ai, tadinho. Meu Deus. Saiu das trevas agora. O Brasil gosta de você. Não vou baixar no seu nível, meu garoto. Mano, e depois disso, o Rico perdeu a cabeça e, mano, começou a fazer loucura, né, velho? Ele foi na dispensa, né, onde fica lá a pouca comida, né, que a produção libera pra galera. E, mano, ele falou que ia jogar todo o café fora. Se liga. Comigo, nada do meu dinheiro. Oh, Rico, por favor. Comigo, pode ficar a vontade, amor. Joga a dispensa toda. Não deixa, não deixa. Deixa ele jogar. Rico, não. Foi nesse momento que o Dinho Alves foi pra cima dele aí, mano, e quase derrubou o cara, mano. Botou o pé na frente pra ele cair. Olha a correria que foi, mano. Olha a loucura que foi. Não, não deixa, não deixa. Joga, joga, joga. Estou baixando de caralho. Joga, joga, joga. Joga, joga. Vai jogar, joga. Ficou no caralho, filha da filha. Solta a porta. Não, joga não, cara. Não, chega, joga. Tranquilo. Não. Rico, não. Rico, não. Rico, volta, caralho. Deixa a gente, deixa a discussão. Ei, mano, desculpa atrapalhar seu vídeo, mas é só um segundinho. Na tela vai aparecer o último vídeo que eu postei no canal. Se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir. Abre a nova aba lá, porque quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá assistir o outro, demorou? Tamo junto. Vai, deixa a parte. Masculpa, mano, velho. Mano, você não muda, caralho, mano. Gente, vem pra cá. Você não muda, mano. Galera, o mais engraçado não foi isso. O mais engraçado é que nesse momento aí, o canal Web TV Brasileira, né, mano? Que é o canal que faz todo aí, acompanha toda a fazenda, né, mano? Eles acompanham ali, mano. Isso é louco. Eles ficam praticamente o dia inteiro comentando sobre o reality. Mano, eles foram a loucura. Você pensa que acabou a baixaria? Não acabou, não, mano. Só começou. Teve um momento ali, onde o Rico tava sentado na mesa, né, comendo ali com a Daiane e com a Aline. E olha o que o Vitor fez com ele, mano. Nesse momento, o bicho pegou, né, mano? Que o Rico foi pra cima do Vitor também, começou a jogar as coisas em cima dele, mano. Mó loucura. Um jogando comida no outro, um monte de marmanja fazendo essa loucura, essa baixaria. Dá uma olhada. Aê, cu de burro. A gente pega creme, pelo menos. Pronto, Vitor. Pronto, Vitor. Saí. Web TV brasileira foi a loucura mais uma vez. Ai! Jogou! Meu Deus! Jogou o quê? Meu Deus! Meu Deus! O pai de família jogou os trecos tudo. É Danone? É Danone. Jogou Danone no Rico. Agora o Rico tá jogando o quê? Tá jogando... Mano! Tá jogando ketchup. Aí pegaram a mostarda, um jogando... Menino! Isso! Mas você tá de print disso, Marcelo. Mas como, meu amor? Meu Deus! O Vitor do nada... O Vitor do nada chegou e tacou o negócio na cabeça do Rico. Só que aí, mano... Tá ligado como é que é, né? A internet, filhão... Os caras ficam em cima mesmo. Os caras têm prova. Os caras conseguem tirar ali o melhor ângulo, né, mano? Pra poder levantar alguma hashtag no Twitter. E não demorou muito pra galera analisar as imagens e ver que tanto o Vitor quanto o Dinho Alves agrediram o Rico ontem, tá? Então vou colocar pra vocês aí os detalhes que a galera pegou. Tanto do Dinho Alves quanto do Vitor. Automaticamente aí, a equipe do Rico já emitiu uma nota e eles disseram o seguinte. Após acontecimentos desta madrugada, a produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial do fogo no feno. A proibição de praticar qualquer conduta que coloque em risco propositalmente a integridade física dos peões. Isso porque, segundo vídeos que circulam na internet, inclusive no qual o próprio Rico confirma suspeitas levantadas nas redes sociais, aparentemente um personagem colocou propositalmente o pé com o intuito de derrubar o peão alagoano. Além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva, como se não bastasse, em outro momento, outro participante derruba todo o conteúdo de uma garrafa de leite em Rico, jogando-a posteriormente no fazendeiro. Nesse sentido, permaneceremos acompanhando atentamente as apurações e desde já relembramos que entretenimento não combina com agressão. Pessoal, não demorou muito aí, né, mano? Pro pessoal já subir a hashtag lá no Twitter. Então a hashtag ali, é... Dinho Alves expulso, Vitor expulso, já tá entre as primeiras, né, mano? O pessoal tá aguardando já a expulsão dos dois e a agressão não tem muito o que fazer, mano. Vai ser expulso mesmo. E o Carlinhos Maia veio a público aí pra prestar apoio ao Rico nesse momento. Nada, nada, tudo, tudo. Vamos fazer Rico ganhar essa fazenda. Entendeu? Vai sim. Bote aí pra ganhar, bote. O povo já tá gostando dele, os outros povos. Mas o nosso tem que fazer ele ganhar, que é da nossa turma. Aquela coisa, toda ação vai ter uma reação. Então, cada pessoa ali é um mundo à parte. Então, se o Rico entrou e ele quer pegar essa bandeira de fazer e acontecer, ele também segura as marimbas que virão. Então é isso. Mas por aqui eu vou continuar tossendo. Sobre a fazenda e o Rico, que vocês estão me perguntando muito, vocês fiquem à vontade pra votar em quem vocês quiserem. É porque, assim, ele é da nossa turma há muito tempo. Ele tem um jeito muito engraçado de ser. Tem um coração bom. Ele passa dos limites quando tá na televisão. Eu não sei porquê. Eu não sei se ali é uma parada psicológica. Se existe essa necessidade de fazer, sabe? Fazer e acontecer. Ou porque ele quer dar uma vida melhor pra família. Existe esse desespero. É porque eu sou amigo mesmo quando a pessoa passa dos limites ou não. Então, mas fiquem à vontade. Não se sintam influenciados por mim. Eu vou continuar tossendo pelo Rico. E esperando que ele pare de passar dos limites. Que ele mostre mais o lado do humor dele, que é muito engraçado. E pare de despirocar. Então, assim, mas eu sou aquele amigo que, se ele está lá, e se é da minha turma. E, olha, até comigo ele já vacilou. E eu entendi que ali existe uma, né, muito que aprender. Mas eu vou contorcendo por ele pelo entretenimento engraçado que ele traz. Então, se todos se prestaram pra ir pra um jogo como aquele, que todo mundo sabe que a Fazenda sempre foi desse jeito, né? Que são pessoas mexendo com egos, artistas que deram certo e depois não deram. Então, um querendo aparecer, outro não sei o que. E, tipo, vai pra lá pra limpar a imagem. Não limpa a imagem. Isso aqui e o outro. Então, se as pessoas vão pra aquele lugar. E o público da Fazenda, inclusive, pede esse tipo de entretenimento. Porque sempre foi. E exaltam pessoas que fizeram coisas bem pior que ele até hoje. Então, pra gente do lado de cá fica. Então, vem cá. Então, não era entretenimento que vocês queriam. Porque o entretenimento da Fazenda, que eu saiba, sempre foi disso a pior. Era cuspe na cara, a dedada no... Então, fica meio confuso pra gente aqui. Vocês me perguntam. Por que você não vai pra um reality show? Deus me da frente. A pessoa vem jogar um negócio na minha cabeça. Uma humilhação em rede nacional. Pegar aqui, jogar aqui. Não, meu amor. Eu ia sair expulso. Eu ia jogar coisa da cadeirada. Eu ia... Eu não deixo no meu lugar. Então, mas é isso. Decidam-se, né? O público... Não meus seguidores, mas o público que assiste. O que é que vocês querem, o que é que vocês não querem? Entretenimento? Ah, mas isso não é entretenimento. Mas, até onde eu sei o entretenimento da Fazenda, é disso a pior. Ó, então, se não quer ver isso, vai assistir a missa do Padre Antônio Maria. Aquela coisa, toda ação vai ter uma reação. Então, cada pessoa ali é um mundo à parte. Então, se o Rico entrou e ele quer pegar essa bandeira de fazer e acontecer, ele também segura as marimbas que virão. Então, é isso. Mas, por aqui, eu vou continuar tossendo. Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo, mano. Infelizmente, agressão dentro de reality show, mano. Não tem o que fazer. O Nego do Borel foi expulso por muito menos, né? Então, agora vai ser injusto aí se eles não expulsarem esses dois. Mas, mano, essa edição da Fazenda tá muito tensa, mano. Aparentemente, ainda vai sobrar ninguém, né? O que é pra ser três meses de programa vai acabar sendo muito menos, né? Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer aí. Mas o Dinho, realmente, ele é um cara muito explosivo. Você vê que a maioria do tempo, ele é um cara que fica quieto, calado. Mas, na hora que ele explode, meu irmão, o bicho é brabo, hein? E a respeito desse Vitor aí, também me impressionou, mano. Me impressionou, né? Um cara com 40 anos de idade, tão imaturo, mano. O cara jogou uma garrafa no outro, mano. Vacilo demais. Se ele tivesse só jogado o iogurte ali, ele não ia ser expulso, não. Ele ia, talvez, pagar com as consequências do público mesmo. Ver se o público não gostou da... Se o público não tiver gostado da atitude e tal. Mas também isso aí poderia ser uma parada que, às vezes, até fortalecesse ele lá dentro. Não sei. Mas o fato de jogar a garrafa na cara do Rico, isso aí, mano, foi um tiro no pé, né? Vamos aguardar, então, agora a expulsão dos dois aí. E a gente volta com mais novidades pra vocês em breve. Eu quero que vocês comentem aí abaixo. Quero saber a opinião de vocês sobre essa treta, né? Do Rico com o Dinho. Quem que vocês acham que tá certo nessa história, né, mano? Porque o Rico, ele é um cara que ele acaba, mano, sei lá, tirando a galera do sério mesmo, jogando comida fora, fazendo esses bagulhos. Deixa o pessoal maluco, porque lá eles já tem pouca comida, né, mano? Só que também, é... Agressão, né, mano? Agressão não tem como, né, pai? Como que vai passar a mão na cabeça dos caras quando os caras vão pra cima e passam dos limites, né, mano? Acaba que perde a razão. Eu queria que vocês comentassem aí abaixo quem que vocês acham que tá certo. Tô de olho nos comentários. Vocês sabem que aqui a gente responde 100% dos comentários. Então, comenta muito, beleza? E não esquece de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Eu tenho certeza que você não viu aí que o Cremozinho, a Deulano e o Ronaldinho Gaúcho estão sendo acusados aí pelo Ryan Santos, né, mano? De tá dando golpe na galera na internet. Clica nesse vídeo aí e já emenda que esse vídeo tá insano, beleza?